E aí pessoal, eu vou continuar aqui, eu vou jogar o final bom, tá? Aí eu salvei antes Oh, vamos destruir esse negócio aqui Yeah, no more buraco negro Beleza Oh, agora eu tenho tecnologia alienígena Eu vou fazer o seguinte Será que dá pra fazer as unidades? Oh, tem inimigo aqui Espera um pouco, espera um pouco Como eu disse que... Oh, tem inimigo aqui Expo detectado Fire Instrução, prejuízo Metacraft, arranjando ele Move it up Predator, rolling out Closed in Metacraft, ready for liftoff Going in Closed in Predator, rolling out Metacraft, ready for liftoff Closed in Closed in Closed in Metacraft, ready for liftoff Closed in Closed in Metacraft, standing by Avatar Red Unit lost Metacraft, ready for liftoff Metacraft, ready for liftoff Chm Vamos destruir esse aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui Estou roubando a tecnologia Destrua Construção, complete Construção, complete Duggernaut, standing by Metacraft, standing by Unit, under attack Closed in Closed in Construção, complete Metacraft, ready for liftoff Unstoppable Enemy base sighted Metacraft, ready for liftoff Metacraft, ready for liftoff Um Construção completa Venomcraft pronta para o levantamento Venomcraft pronta para o levantamento Avatar pronta para o levantamento A nova opção de construção Mammoth, faça um símbolo A nova opção de construção A nova opção de construção A construção Só mais alguns segundos Para ter a bomba nuclear Construção completa A nova opção de construção Construção completa A nova opção de construção Unidade de construção Unidade de construção Unidade de construção Unidade de construção Venomcraft pronta para o levantamento Tecnologia assenta Onde eu posso fazer então Maldição Construção completa Tyburnfield Campo de Tyburn Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Aqui Ah, borra Esse aqui Beleza 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 Mammoth take a symbol Cannot deploy here Mammoth take a symbol Stealth take clear for combat Que isso Select target Select target Mammoth take a symbol Construction complete Construção completa Construção completa Cleared for combat Mammoth take a symbol New construction options Foundry Mothership deployed Cleared for combat Temos a nossa nave-mãe Mammoth take a symbol Temos a nossa nave-mãe Man Mammoth take a symbol Mammoth take a symbol Stealth take clear for combat Mammoth take a symbol Training Team ießen Mammoth take a symbol E aí Mammoth take a symbol they chose jump Lull-T الم Casey I I Cont priests Mammoth take a symbol Mammoth take a symbol 於 Mammoth take a symbol Obrigado por batalha. Obrigado por engajamento. Operacional. Clear a path. Claro. Mammoth take a symbol. Unique under attack. Unique lost. Unique promoted. Going in. Tiberium exposure detected. Not the dead or not. That won't take combat. Every one is detected. Mothership deployed. Poister that control node. We've got to take it down. Unique under attack. Stealth tank. Compat. O.p.ro.p.s.c.a. Um. Hum. Vai. Ae. Bomba nuclear. Mata. etwas. Kibelesa! Nossa. Bye! Bye! C- Vou atacar esses malditos que precisam aqui. R.I.P. 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 Foi isso que enfrentamos crimes de guerra para autorizar a bomba de Tiberias líquida. Que desastre que isso seria. Mas a GDI tem uma nova liderança e uma nova esperança. Você é um herói, comandante. E isso será o jeito que a história te lembra. Parabéns, você merece. O Node. Tá bom? Então, valeu!